...esta noite em especial, convido para subir ao palco e se apresentar neste 11º Festival de Danças Ucranianas da cidade de Antônio Lindo, do Paraná. Convido o grupo folclórico de danças ucranianas, Zekhia, irá interpretar a dança Ted Mené, Pit Manula, com vocês, senhoras e senhores, o grupo folclórico de danças ucranianas, Zekhia. Zekhia Zezas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.